Na minha memória, quando foi que o... Isso aí ele tá fazendo um bagulho errado ali, né, maninho, deixando o amigo pegar o tratamento, isso aí é karma, tá? Isso aí é karma, mano. Sinto, isso aí, sentinho. Tá, vai, vai, continua. Enfim, mano, eu tava pensando, quando foi que o Kono deixou de ser o Kono, tá ligado? O Kono é o meu melhor amigo, sabia? Você conhece o Kono? O meu melhor amigo, já trabalhei pra ele, já. Aonde trabalhou pra ele? Pô, no posto, na França, no... tudo, pô. Qual foi a última vez que você viu o Kono? Mano, a última vez? Antes de ontem. E o que que ele falou? Ele tava falando no cu, mano, eu quero no cu. Qual que é o seu nome, mano? Bill James, o seu. Mano, eu só quero pegar o meu tratamento, tem como voltar lá, mano? Vai te colar no olho do teu Kono, James. Mano, é sério, só deixa eu pegar o meu tratamento. Moleque, o que você ia morrer agora é piada, mano. Piada. Mano, eu acho que eu ia morrer, cara. Porque tu é chato pra car... Piro, Jenny. Tu é chato pra car... Piro. Pô. Ah, mano. Tava no tratamento, velho. Car...